Interação entre humanos e robôs não é mais roteiro de ficção científica, já faz parte de muitas realidades. O que vem ocorrendo é uma mudança na concepção da relação entre pessoas e a inteligência artificial. Esse foi um dos temas em debate no 6º Fórum de Inovação do IEL, na sede da Fiergs. Ser a única mulher no curso de Ciência da Computação da USP contribuiu para a atuação profissional de Camila Schutt. Fundadora da startup milionária Mastertech, defende a necessidade da quebra de estereótipos neste mercado. Ela acredita que mais do que uma pauta de responsabilidade social, a diversidade precisa ser encarada como estratégia. Minha principal mensagem é que a gente olhe para a diversidade como uma habilidade do século XXI, como uma pauta estratégica do ponto de vista econômico. E não só alguma coisa super legal e fofinha que a gente deveria fazer, porque está certo fazer. A gente tem que olhar com mais pragmatismo para o futuro do Brasil, para que a gente consiga criar um futuro desejável. E não simplesmente aceitar um futuro provável, que talvez não seja tão feliz quanto as projeções e as tendências mostram. Acho que olhar para esse economy é olhar para essas possibilidades da gente fazer diferente, da gente criar esse futuro. Silvio Meira, um dos fundadores do Porto Digital, maior parque tecnológico do país, situado em Recife, mostrou que em 2020 as pessoas conectadas vão realizar 601 interações digitais por dia. Em 2022, esse índice será de 4.785 vezes, ou seja, um toque de tela a cada 18 segundos. Por esses e outros dados, ele afirma que as empresas que não entrarem na transformação digital estão fadadas a acabar. O estudioso de Inovação e Economia Digital, Gil Giardelli, apresentou exemplos mundiais de como a tecnologia vem sendo aplicada na resolução de problemas sociais e na transição da indústria 4.0. É o caso do exoesqueleto usado pela Ford. Acoplado ao tronco do trabalhador, ajuda a aliviar a carga física de atividades repetitivas. A parceria entre homens e robôs, seja na indústria ou na vida pessoal, é um caminho sem volta.